Oi, gente! Continuando, vocês estão vendo que tem mais aqui, mais dois produtos, né? Foram o Drop Life. Vou falar um pouquinho do Bioessence. O Bioessence eu conheci através do Sr. Stefano, ele usa muito esse produto, e que foi ele que me indicou na Bioenergy, né? E eu comecei a ouvir ele falar do produto e tal, e como eu sou depiladora, ele disse que esse produto seria muito legal, porque ele, além de anestésico, ele é anti-inflamatório, então, pra acabamento da depilação, ele é ótimo, porque ele fecha os poros, ele cicatriza, né? Porque quando a gente retira os pelos, dependendo da sensibilidade da pele, ele acaba machucando, né? E, no geral, ele acalma, né? E ajuda aí a fechar os poros, então, impede de entrar em purezas e tudo mais. E aí, com a gente conversando, eu adquiri esse produto. E vou falar pra vocês que eu acho que eu usei ele pra acabamento da depilação, no máximo, umas três vezes. Porque eu acabei com um vidro, acabei com um vidrinho com dores pontuais. Dor de cabeça, borrifava na testa, e os minutinhos a dor de cabeça passava. Dor no meu baixo ventre, porque, às vezes, o grau de estresse é muito alto, e aí começa a pulsar a dor. Borrifava quatro vezes no meu baixo ventre, e a dor, depois de minutinhos, sumia. Corte, cortava, cortei o dedo, meu marido levou ponto no pulso, eu espirrei. Queimadura, na verdade, tudo. Tudo, tudo. Alergia, coceira, tudo, tudo. Eu usei esse produto. Inclusive, até na minha cachorrinha, porque acabou o meu biopat, e ela teve uma contusão, ela caiu da cama e acabou machucando a patinha de trás. Então, além da via oral do remédio que eu dava pra ela, eu borrifava também na parte traseira dela, pra ir ajudando, a ir curando aquela ferida da musculatura dela. E, gente, funciona, funciona. É maravilhoso, maravilhoso. Ele faz lifting facial, eu uso ele pra dormir, e a textura da pele, nessas três semanas que eu tô sem, é outra, gente. Começou a sair espinha, coisa que eu não tava com espinha. A pele mais grossinha, cheia de carocinho. Ele deixa a pele lisinha, como se você tivesse passado um hidratante. Que ele hidrata também. Eu tô aqui compartilhando com vocês a minha experiência do bioessence. Porque ele faz, realmente, ele é um antioxidante, um hidratante, um lifting clareador, calmante, antisséptico, anestésico, analgésico, antialérgico, e trata ferimentos, coceira, irritações, e muito mais. Muito mais, muito mais. Esse produto é maravilhoso, vocês têm que ter em casa. Porque ele é natural, ele é base de sais minerais e ele é quântico. Então, você pode usar em criança, a criança machucou, você pode passar e ele vai tirar a dor em minutinhos. Minutinhos, minutinhos, minutinhos. E vou falar pra vocês também agora um pouquinho desse outro, que é o Biopat. Eu burrifo ele na água, que eu tenho aqui a Belinha, que é a minha cachorrinha, ela tem 14 anos, e tenho dois gatinhos, o Preto e o Mio. Eles têm 3 anos. Eles vieram depois da Belinha. E gatos, gente, eles têm o sistema digestivo muito, muito sensível. Qualquer coisinha, gato vomita. E eles têm uma sensibilidade muito grande. Dependendo do que eles comem, dependendo da ração, se você troca a ração. É uma... Eles são enjoados, né? Eu falo que eles são enjoados. E aí eu comecei a burrifar na água. E burrifar na comida, na ração. E eu comecei a perceber que tanto a Belinha, que ela também tem o estômago bem complicadinho. A Belinha faz muito tempo que ela não vomita. E aí eu comecei a ver diferença neles, né? Disposição, porque a minha cachorrinha já tem 14 anos. Disposição, essa ânsia de vômito deles passou. E aí também tem três semanas que o deles acabaram. Eu comprei hoje mais um frasquinho, ó. Já usei dois. Comprei mais um agora, porque realmente eu vi que eles estavam sentindo falta desse suplemento. O meu gatinho preto, ele começou a passar mal, ele começou a ficar meio capisbaixo. Começou a ficar com dificuldade pra fazer xixi, pra fazer cocô. E aí, esses dias eu tive até que pedir pra aplicar uma medicação nele, porque eu comecei a ficar assustada. Então, também é muito legal esse produto para os pets. Sem contraindicação, natural. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a minha experiência pra vocês. Viu? Tô à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e quiser saber um pouquinho mais, né? Mas vale muito a pena. Viu, gente? Entra no site e veja mais sobre os produtos. Porque um complementa o outro, entendeu? E é muito importante, porque todos eles são naturais. Então, não tem contraindicação nenhuma. Você vai fazer bem pra nossa saúde. Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite.